Você viu a jaqueta do meu uniforme? Não vi não. Aí, panda, você viu a minha jaqueta por aí? Eu não vi não. Ah, é? Mano, na escola quando eu aprontava, eu ia diretamente pra diretoria sem piedade. Mas o que acontece quando o professor é o primeiro a fazer a bagunça? Comenta aí. Peraí, a minha saia também sumiu. Essa linha aí vocês não podem cruzar. Kakana! Vocês são uns lixos. Isso aqui é da Maki. Oi, gente! Eu sou o Nobarakugisaki!